Olá a todos e todas, é com muita alegria que damos início à programação artística dos Encontros Regionais Unificados da BEM neste ano de 2020. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer imensamente a colaboração dos coordenadores estaduais, ao Comitê Artístico e todos os grupos musicais participantes, pelo esforço e dedicação para a realização deste momento de partilha musical. Ressaltamos que a programação conta com a participação de produções recentes ou representativas dos diversos estados do Nordeste. Por fim, desejamos boas-vindas a todos e todas e esperamos que aproveitem ao máximo para prestigiar os artistas da nossa região. Um forte abraço! Música 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 Fui dobrar a esquina, deparei com a cortina de fumaça e não vi A cortina racista que rima com milícia de veneno enquanto vi Marionetes do caos Não consigo respirar, não consigo falar, não consigo dormir Fui dobrar a esquina, deparei com a cortina de fumaça e não vi A cortina racista que rima com milícia de veneno enquanto vi Marionetes do caos Que Brasil é esse? Essa frase eu já ouvi Todo dia morre um na favela e o que eu digo pra ela? O que que eu digo pra mãe preta dela? O que que eu digo pra mãe preta? Todo dia ela tá lá, tá lá, na mesma janela Esperando o filho preto voltar Todo dia reza uma ave maria Explicando que um dia isso possa se explicar Todo dia ela tá lá, tá lá, na mesma janela Esperando o filho preto voltar Todo dia reza uma ave maria Esperando que um dia isso possa se explicar Me diz se tem como explicar Me diz, me diz Se tem como explicar Me diz, se tem como explicar Me diz É que eu nasci preto Eu nasci preto Eu nasci preto Eu nasci preto É que eu nasci preto É que eu nasci preto Meu filho nasceu preto É que eu nasci preto A maioria do Brasil Meu povo tá só sabe, agora é estopim Eu não quero essas marionetes Vindo atrás de mim Me diz, 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 me diz E o Brasil nasceu preto, é que eu nasci preto, a maioria do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 Meus monstros Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meus monstros Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Amém.